E ai Soberanos, isso mesmo meus amigos. Eu cheguei nessa porra. Pra finalmente poder narrar a estreia do São Paulo Futebol Clube no Campeonato Brasueiro de Ousadia. E pra alegria dos automóveis, começamos com uma vitória diante do Fortaleza do Mito. Que bom! Antes de começar essa narração, dá uma atenção aqui no Tio Soberanos Quebrada. Quero pedir na humilde pra você assistir o vídeo passado dos melhores memes do futebol. Link na descrição. Obrigado! Mas enfim, voltando a falar da vitória de hoje. Tudo bem que foi pelo placar mínimo. Mas o que importa nessa porra são os três pontos. Sem falar que do jeito que o jogo de hoje foi sonolento, 1x0 foi goleada. Com a pelota rolando. O fuderoso São Paulo foi freneticamente ao ataque, criando uma pá de chance. Sendo a maioria delas desperdiçadas. Tá certo. Porém a primeira grande chance do jogo mesmo foi do Fortaleza. Que teve a audácia de querer sair na frente do placar após esse chute. Ele só não contava com essa puta defesa do Thiago Voperini. Mito demais. Uma lenda. O Ibrahimovic do gol. Logo em seguida por muito pouco Daniel Alves não abriu o placar de falta. Só faltou as traves ser um pouquinho maior. KKK. Porém o gol só foi sair mesmo após um puta cruzamento do King Naldo pra Dani Alves fazer o gol da vitória pro São Paulo. Uma lenda. Um mito. O Vidal do Morumbi. Em seguida o Fortaleza se lançou ao ataque. E o Voperini fez mais uma boa defesa. E por uns instantes o bagulho ficou louco pro nosso lado. Sorte que os malucos do Fortaleza são ruins de mira pra Carvalho. Na verdade eles até conseguiram empatar o jogo. Porém o gol foi muito bem anulado pela arbitragem. Já que o maluco pegou a bola com a mão como se tivesse jogando o vôlei. Minutos depois teve chance do Daniel Alves. Teve chance do Fortaleza. Teve chance do Pablo. E teve chance pra Carvalho. Mas não foi o suficiente pra sair gol de nenhuma das equipes. Só pra vocês ter uma pequena ideia de quão feio foi o jogo. Que feio. E ficou por isso mesmo. Só espero que o São Paulo melhore ao decorrer do campeonato. Caso contrário. A gasolina já está armazenada. E basicamente foi isso que aconteceu. E vamos ficando por aqui. Mas antes não se esqueça de se inscrever no canal. Pois aqui você encontra as melhores narrações dos jogos do fuderoso São Paulo. A concorrência é moda. Nós é foda. Valeu, falou. Tchau.